A Santinha perdeu o juízo, tomou uma idade, ficou louca Quando bebe ela é um ferido, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo É que ela se garante toda poderosa Faz cara de rica, anda sempre na moda Ela não fica em cima, ela não dá moral Ela vai te seduzir até você passar mal Faz cara de rica, faz cara de rica Só fica provocando por que sabe que é bonita Porque essa teoria da branca de neve Fui que só ter um, se eu posso ter sete Sete, 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 sete Era ele virar e você me olhava pra gente combinar O sinal do passado, fugir de sapato gostoso e me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Quando tem magia no olhar Ele chega para tudo, mulherada e loucas E até alguns garotos curiosos também querem Mas eu não ligo não, não tem problema não Porque olhar não arranca pedaço Todo mundo comenta que ele é uma delícia Eu sei, eu também acho É tipo uau, sensacional, mas é meu É tipo uau, você passa mal, mas é meu Chora no meu boy O nosso santo bateu O amor dessa vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor dessa vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Ela pode, mas ela é poderosa Po, 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 poderosa Ela é perigosa Ai que saudade de um beira-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Menino não se esqueça Mexer com essa novinha Vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de alguns dias Tu vai tá pedindo mais Senta, senta Fala novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, chão, chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão Eles já vão atirar Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá, tá, tá Mas se for gostosa, é rata, tá, tá, tá Tchau